Quando eu sou desafiado, tenha certeza, eu vou me esforçar, eu vou enfrentar, eu vou lutar com todas as minhas forças para sair vencedor. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu me senti invocacionado pelo Senhor para ser pastor. E claro, eu não tinha a real dimensão do que era pastorear, mas eu sabia que era algo que exigia demais e eu não me via capaz. E durante um bom tempo eu tentei evitar qualquer coisa parecida. Mas chegou um momento em que Deus falou, não, você é quem eu quero para pastorear. E eu resolvi lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor. E eu criei nessa palavra que Jesus fala em Marcos 5, 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê sua mente. Eu criei que apesar das minhas dificuldades, das minhas fragilidades, das minhas limitações, o Senhor tinha um plano para a minha vida, tinha um projeto para mim. E este era pastorear, eu deveria aceitá-lo de bom grado. Pois quando o Senhor chama, Ele capacita, Ele envia, Ele traz todas as questões para que você possa exercer o seu chamado. E assim já, há um bom tempo, eu tenho pastoreado. E não consigo imaginar a minha vida longe da vontade do Senhor. Se você crê que Deus tem um plano para você, não temas, crê a sua mente.